Filipe Sousa, que ganhou o Grand Prix, é em março, vem aí, o Filipe Sousa, ele pode tirar 16, 7, 4, 5, ele tá concentrado e diz que vai pra cima, ele acredita que pode ir lá, Filipe, Filipe Sousa, ele dá pra ele agora, ó Filipe, acredita que dá, alimenta o sonho, vai pra cima, vai Filipe, vai Filipe, vai Filipe, vai Filipe, pode tirar 16, 7, 4, 5, vai Filipe, Filipe Sousa, eu quero ver pra lá seguir, 16, 7, 5, eu vou colocar, vai comigo, 16, 9, 9, 2, valeria da Roberto e do Tomás, Filipe Sousa, que é o número 1, com a Rua da História.